Olá pessoal do nosso canal Arroba Nosso Lago, sejam todos bem-vindos. Então pessoal, hoje estamos começando o vídeo, creio eu que vocês vão notar a diferença. Estamos sem o uniforme do canal né, estou aqui todo desarrumado, mas é para uma boa causa. E esse vídeo de hoje foi sugerido por uma escrita nossa, que é a Duda Camilo de Aracajú, Sergipe. Então a gente já tinha isso em mente, em fazer uma horta orgânica né. Com pouco espaço né. Isso, que ocupasse pouco espaço. Então, a Duda, deixa eu colocar o óculos aqui pessoal. Pronto, isso fica melhor. Então a Duda sugeriu também no canal. E a pedido dela, iremos plantar a seguinte, vai ser pequeno o canteiro. Vocês vão acompanhar a gente fazendo o procedimento, que vamos colocar ele em uma forma aérea. E algumas pessoas chamam em tabuleiro, outras chamam em cavalete. Não sei como vocês aí chamam. Eu direi eu que em cavalete né, que vamos colocar os pés e fazer a armação. Iremos plantar couve brócolis. Tomato paulista. A pimenta iracema biquinho, que é aquela pimenta de bico que muitas pessoas gostam. A alface lisa, que eu amo muito. Quando não tem a lisa, a gente vai passar ferro nas outras né. E também tem o famoso espinafre, aquele que a gente assistiu o filme do Popeye para ficar fortinho. Vamos ver se realmente funciona. E assim, para variar um pouco, a gente vai plantar também a flor de cardeal. Ver se o plantio de plantas dessa forma também funciona. Funciona. Que é para a gente ir fazendo outras espécies de plantas para o nosso jardim. E como o nosso canal, a nossa intenção é passar informações para vocês. Vamos sair daqui e estamos indo para lá, para o quintal, para começar a fazer a estrutura. E vocês vão acompanhar conosco a construção da estrutura e o plantio. Quero vocês aí acompanhando até o final. Até o final. E quem postar o que houve no final irão concorrer no outro vídeo um presente surpresa. Fechado? Fechado. Pronto. Vamos fazer. Acompanhe a gente. Então pessoal, nós vamos utilizar esses parafusos que é para formar um gabarito para fazer a união dos dois varões, que vão ser os principais. Esse aqui é parafuso de um quarto. Comprei aquela barra. Isso aí fica a critério. Se vocês não quiserem fazer com o parafuso, pode fazer com a madeira. E esses parafusos para prender os pés do cavalete. E esses aqui para prender as ripas que vão ficar atravessadas para fazer a segurança dos caqueiros. Usamos luva de proteção. Como todo mundo sabe, é de obrigação. Essa máquina aqui que é de porta. Se você não tiver um serrote sério, pode pedir para alguém serrar. A régua. Uma tico-tico e uma furadeira. E vai vir também uma chave de boca. Que a gente tem que colocar assim a medida do caqueiro. É para ter a medida do caqueiro. É para ele encaixar perfeitamente para não ficar chacoalhando. Vamos mãos à obra? Vamos. Pessoal, para adiantar um pouco o vídeo, a matéria, o material, ele tem uma mistura como vocês podem ver. Aqui pegamos terra de um canto que tenha feito uma queimagem, que é para ter uma terra mais escura. Colocamos bastante uma mistura de bagaço, de palha de capim seca, essas coisas, os talos queimados. Enfim, aí tem uma mistura orgânica. A burra do café. Aí tem a burra do café, como ela já está regando aí, que ajuda bastante. Para poder adiantar o vídeo um pouco. E como vocês podem ver, a intenção daqueles caqueiros é que eles fiquem... Aqui, olha o coentro. Como vocês podem ver, eles estão bonitos. Aqui pegamos um... a metade de um vaso. Aqueles vasos que têm... Há algumas lojas que vendem aqueles vasos partidos ao meio, né? Compramos e pegamos isso aqui. Só que hoje vai ser diferente. Vai ser em caqueiros. Vai ficar mais chique. É... Só... Só melhora o aspecto, né? A estética. Mas o resultado final vai ser o mesmo. É consumir os alimentos com boa qualidade. Qualidade. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico. É... Adubo orgânico. Enfim, vamos agora para a montagem. Aqui está o material que vai ser feito... Aqui, olha. Como vocês podem ver, as ripas. E vamos pegar as ferramentas... Vamos colocar... E mão na massa. Vamos pegar as ferramentas. 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 Tchau. 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 E aí, gente, já foi feita as amarras, vocês podem ver, porém ele ainda está balançando, é normal que vai ter o travamento aqui embaixo ainda, nas seis perninhas dele, né? E aí, mas de cara já está, ó. Fizemos com vinte e nove centímetros. Essa aqui, dame, segure. E vai colocar agora o gafinho. Já está se balançando. Já está se balançando. Então, como eu falei, vai ficar encaixado assim. Isso aí. Está vendo, pessoal? Essa é a ideia, ó. Uma boa altura para se cuidar. Os gatos não sobem, para fazer as necessidades deles, deixar os dejetos aqui, nem urinar. É... Fica fácil da gente fazer o manuseio e o cultivo. A regagem também fica fácil. A regagem também fica fácil e pode encostar em qualquer local. Está balançando um pouquinho ainda, mas vamos fazer as amarras deles ainda. Mas, com o peso dos outros, ele para de balançar. E, por enquanto, só compramos esses dois aqui, aqueles dois. E vamos colocar na parte do primeiro. Isso. Vamos colocar aqui ainda, né? E vamos continuar. E voltamos já já. Vou dar uma pausinha agora. Daqui a pouco retornando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pessoal, então, já concluímos eles. Não é já, né? Que já faz um tempinho. Já é às 17h54, quase 16h. Tivemos que fazer essa amarração para que ele permanecesse fixo. Tá vendo? Aí, ó. Agora vamos colocar os caqueiros e a moça vai fazer o plantio. Ok? Vamos dar uma pausa e voltamos já já. Pessoal, então, já escureceu. Tivemos que usar a lanterna do celular. É que a gente faz filmagem no celular. Ó como ficou. E ela vai fazer o plantio. Plantio do tomate. Agora é do tomate. E uma coisa também, pessoal. As pessoas falam que é bom plantar pelo dia ou amanhecer. Não, pessoal. É... Pra cultivar... Acredito eu, né? Esse é o meu ponto de vista. Não tem dia nem hora de plantar. E se você plantar com amor, se você cuidar, tudo vem a nascer com boa qualidade. Agora vamos plantar o alface. O alface. Porque o segredo do alface liso é que ele não esconde, não guarda insetos, caracol. Então, a gente pega ele e vê com melhor facilidade. Embora que tenha diferença de sabor de um para o outro. Você vai plantar o que agora, Fê? O... É... Pimenta. Pimenta de bico. Pimenta de bico. Uma gostosinha pra fazer com cefa. Eu amo pimenta de bico, gente. É... Eu amo bastante. E a pimenta, seja ela qual for, ela multiplica 70% as proteínas. Ah, sim. Proteínas alimentar. Seja ela carne, é... Outras verduras. É muito interessante. É o arroba nosso lago também. É informação, né? Pedindo pra você dar aquele like, compartilha. Comenta, né? Comenta abaixo do vídeo, viu? Isso. E ajuda o nosso canal, né? Sim. A... Fortalecer, né? A crescer, fortalecer e compartilhar com os outros. Que é o seguinte. Quanto mais nosso canal fortalecer, o que acontece? Vamos ter mais conteúdos. É... Ter tempo pra explicar pra vocês. Ter ânimo, entusiasmo. Agora vai ser o couve brócolis. O couve brócolis. Esse aí é bom. É feito no... A vapor. Junto com batatinha, tomate, pimentão. O chuchu. E a semente é diferente aqui, né? Sim. Cada um. Cada um. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Cada local que você plantou, você vai deixar... Pra saber, né? Você já fez... Já enterrou? Já. Pronto. Cada um desse. Isso aqui é o couve próprio. Isso. Pra gente ter uma ideia. Isso aqui foi a pimentinha. Pimentinha de bico. Eu não vejo a hora dela nascer e depois a gente vou dar pra outros caqueiros mais que... E vamos estar sempre, gente, acompanhando o crescimento dela e colocando no short. Pra que vocês possam acompanhar lá. E aqui é o alface lindo. Esse é o alface que não usa ferro. É o liso. Pronto. Ok? Pronto. Então, só um momento. Pronto. Pronto. Aqui, pessoal. Aqui é o couve brócolis. Pode se chamar só de brócolis, né? A planta daqui. Depois a gente vai fazer a rega. Molhar. Vamos dizer. O terreno foi preparado com substrato. Não mostramos pra vocês. Pra que possamos ganhar tempo pra fazer. Esse aqui, ó. Facilizo. E aqui é o tomate. Então, vou dar uma pausa pra gente encerrar o vídeo. Então, pessoal. Por hoje, iremos ficar por aqui. Deixa eu tirar o óculos. Senão vou ficar parecendo um vagalume, né? Vai aparecer duas lanternas. Então, continuando. Por hoje, ficamos por aqui. Esperamos. Eu falo, esperamos. Eu sei que ela também tá na mesma expectativa. Que esse conteúdo aqui chegue a todos vocês. Que seja um conteúdo que influencia vocês cultivar uma horta em qualquer cantinho de casa. Como vocês podem ver aqui. É dois metros e meio o comprimento. Aqui embaixo, futuramente, vamos colocar uma segunda fileira de cateiro também. Como vocês podem ver, ó. Vocês também podem fazer na parede, na vertical, se vocês quiserem. Aqui estamos usando o conceito horizontal. Espero que vocês fiquem satisfeitos com essa dica. Como eu falei anteriormente, vamos estar acompanhando o nascimento e o crescimento. E adicionando as fotos lá na comunidade e no shot. As regas, essas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida como usar ou como fazer. Pode deixar o recadinho lá que a gente faz. Duda, pra você. Aquele abraço. E agradecemos a todos os inscritos do nosso canal. É isso aí, pessoal. E os que possam chegar ao nosso canal, né? Os que estão chegando também. Estão chegando. Um abraço. Um abraço à família Lisboa, que tá nos ajudando bastante, nos apoiando. A minha primeira livanha aí, de salgados. E aos meus familiares também. Duda, Camilo, aquele abraço caloroso para vocês. Eu agradeço também ao meu esposo, né? Nós viemos santos. Porque tem esse entusiasmo de fazer. Que não é nada fácil, pelo que eu percebi. Eu amo tudo aquilo que faço, né? A gente faz por amor. É, eu agradeço muito. Assim, pessoal. Duda, espero que você... Goste, né? Goste. Do nosso conteúdo. É. Espero que ficou do seu agrado. Foi uma dica sua, né? Um pedido seu. Então, aqui, ó. Vou dedicar pra todos. Pra todos. Esse vídeo pra todos. Especial. A Duda, Camilo. Ok, Duda, Camilo. Um abraço. Fico com Deus. Fico com Deus! Fico com Deus! Fico com Deus, vamos ligar aqui naalha. Fico com Deus! E aí, o Fico? Los imens milhões para eles. managingos e coisas com que não ficam. E aí, comei bom. E aí, vamos ver botão?